Empregan de Brasil 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 Legal, obrigado pela paciência de todos Vamos dar continuidade, pessoal Eu sempre que assisto esse vídeo Eu já usei algumas palestras Eu, no fundo, no fundo Eu me sinto instigado a ser Uma versão melhor do que a que eu sou Hoje Eu sinto que eu poderia me sacrificar Um pouco mais pra ter resultados Melhores do que o que eu venho tendo Eu não sei se esse foi o sentimento que vocês tiveram Mas vamos pra prática aqui Uma pergunta pra iniciar Quantos de vocês hoje acreditam que o negócio De vocês possui potencial Pra ser mais lucrativo Do que vem sendo? Ok Quantos de vocês estão Dispostos a assumir um compromisso De fazer coisas diferentes Dentro do negócio Pra ter resultados diferentes Pra construir uma empresa mais lucrativa Do que vem sendo? Isso é muito importante Dentro desse processo E essa fala do Thomas Edison Acho que complementa um pouco isso Se todos nós fizéssemos aquilo Que somos capazes de fazer Iríamos nos surpreender Meu nome é Vinícius Carvalho Vou ser o responsável por essa trilha Por estar com vocês E ao longo dos últimos 12 anos Eu venho atuando Como acelerador de resultados Em micro, pequenas e médias empresas Nesse período Eu juntamente com a minha equipe Tive a oportunidade de trabalhar Com mais de mil empresas pessoalmente Muitas dessas empresas Com desafios de lucratividade Então o meu objetivo hoje com vocês É compartilhar boas práticas de gestão Metodologias, estratégias Que realmente funcionam E que de alguma forma Possam contribuir Para que vocês construam Negócios mais lucrativos Eu gostaria de assumir um compromisso Com cada um de vocês Que vocês vão sair daqui hoje Com pelo menos Três estratégias práticas Para impactar no lucro do negócio E se por acaso Ao final dessa palestra Você der o seu 100% aqui E não encontrar três estratégias Eu vou fazer um coaching Gratuito, pessoal com você Via Skype ou Hangout Para garantir que você encontre Três estratégias Ok? Contrapartida Só preciso que você Coloque 100% da sua energia Do seu foco aqui Para a gente conseguir Alcançar esse padrão de resultados Eu estava preparando A agenda do evento E fiz uma agenda um pouco diferente A minha ideia É poder responder Essas cinco perguntas Que eu vou colocar aqui No slide Quais são elas? Primeira Como garantir que o seu tempo Vai produzir mais vendas E lucros para o seu negócio Você é a pessoa mais estratégica Dentro do seu negócio Como garantir Que o seu tempo Está dedicado Para aquilo que realmente Vai tornar você mais lucrativo Segundo aspecto é Como ter uma equipe Engajada Que vista a camisa E focada em resultados A sua equipe Assim como você Precisa estar focada E colocando a energia Nas coisas Que vão tornar O seu negócio Mais lucrativo Quais são essas atividades Estratégicas Que a sua equipe Deveria estar se enfocando Nesse momento? Redução de custos? Redução de desperdício? Um atendimento de excelência Que vai fazer com que os clientes Voltem a comprar de você? Quais são essas atividades Estratégicas? Como é que eu faço Para engajar a equipe? Vamos falar um pouco sobre isso Como ter uma gestão financeira Eficiente Que garanta A rentabilidade do negócio Departamento financeiro Não pode ser um departamento De registro Um departamento contábil somente Ele precisa ser um departamento Estratégico dentro da empresa Que assegura Que você está fazendo Bons negócios Que você está fazendo Negócios lucrativos A área financeira Tem esse papel Quais são os cinco caminhos Do marketing Que vão determinar O lucro da sua empresa E por último A quinta questão aqui A quinta pergunta É em que você precisa Se transformar Para ter um negócio lucrativo Você enquanto empresário Precisa assumir Certas características Vamos falar um pouquinho Sobre isso também Vou pedir aqui 30 segundos Só para falar um pouco Da minha empresa Eu represento uma empresa Chamada Action Coach Action Coach É uma multinacional Australiana Surgiu há 26 anos atrás E hoje é líder No segmento de coaching Para empresas Está presente em 84 países Tem mais de mil escritórios Espalhados ao redor do mundo E eu tenho a concessão Junto com dois sócios Para representar Essa empresa aqui no Brasil Desde 2007 Bom A Action Coach Talvez hoje Ela é uma das únicas Ou a única empresa Que possui um modelo De desenvolvimento empresarial Somado à metodologia do coaching Então ela iniciou Como uma empresa De consultoria E hoje ela adota A metodologia do coaching Para implantar mudanças Dentro de micro Pequenas E médias empresas Bom O escritório da Action Está há 11 anos E nesse período Nós tivemos a oportunidade De trabalhar com mais de mil empresas Um pouco do Vinícius também Eu acho que é legal Só vocês conhecerem rapidamente A minha história Do porquê que eu estou aqui Meu nome é Vinícius Carvalho E antes de mais nada A parte mais importante Do Vinícius Está aqui dentro Dessa imagem Que é a minha família Eu sou casado Com a minha linda esposa Pelo qual eu sou apaixonado Ela está por aqui Em algum lugar A Gisele Eu tenho uma filha Chamada Antonella De 11 meses Pelo qual eu sou apaixonado Tem 10 Vai fazer 11 meses agora E também tenho um filho Chamado Vitor De 11 anos Também pelo qual eu sou apaixonado Sempre gosto de ressaltar também O agradecimento especial Aos meus pais Porque tudo que eu sou E que eu conquistei De certa forma Decorre de uma educação Que eu recebi Dos valores que eu recebi Deles e desse suporte Pois bem No meu lado profissional A Action Coach Quando você vai lá Fazer a certificação Ela acha desejável Que você tenha Formação acadêmica Mas é obrigatório Que você tenha No mínimo 5 anos de experiência Empresarial Mas quando eu fui fazer A minha certificação Só uma questão Bem pontual aqui Que foi um dos maiores Aprendizados que eu tive Na minha vida Eu cheguei para o certificador Porque eu olhei para o lado Lá na cidade de Monterrey No México Eu olhei para o lado E vi um consultor Da Deloitte Olhei para o outro Vi um consultor Da Pricewaterhouse Olhei para o outro lado Tinha um diretor De uma multinacional Aqui da América Latina Todos eles fazendo certificação E eu Ué Será que eu estou No lugar certo? Totalmente inexperiente Sem preparo algum Para estar fazendo aquilo Eu fui lá para o certificador E perguntei para ele Falei Marco Será que A minha idade Não vai ser um problema Para mim Com 24 anos Quando eu voltar Para Florianópolis Para o Brasil Eu vou ter que falar Com empresas Que já tem 24 anos De história Ele falou Vinícius A resposta é a seguinte Se você acha Que isso vai ser um problema Vai ser Se você acha Que isso não vai ser um problema Não vai ser E ali Eu achei interessante Falei Nossa É simples assim então? É só achar Que não é um problema? É só isso mesmo Então eu falei Então Não vai ser um problema Vou continuar Nessa empreitada Nesse negócio Só que ali Daí Veio o meu maior Aprendizado Que eu tive Profissional Da minha vida Até hoje Não existe Almoço grátis Nessa vida Tudo tem um preço Dentro dos limites Éticos Legais Dos valores Que você pratica Tudo tem um preço E eu tive que pagar Esse preço Porque eu estava Muito atrás De muitas pessoas Que já atuavam Nesse mercado Então nesse sentido Fui fazer certificações Fui para os Estados Unidos Fui para o México Fui para a Áustria Enfim Investi em mim Para eu poder realmente Estar preparado Para atuar Como coach De empresas E aí nesse sentido Eu voltei então Para o Brasil E aí comecei a atuar Desde então Nessa trajetória Eu fui reconhecido Por quatro vezes Como número um Da América Latina No segmento De business coaching E já fiz mais De 800 workshops Em diferentes países Falando com empresários No Chile No México Na Colômbia Na Argentina No Peru No Panamá Nos Estados Unidos Então hoje A minha missão profissional É ajudar o empresário A entender o seu papel Dentro dos negócios Para que ele possa Produzir mais resultados Para o negócio E para ele mesmo E hoje eu quero realmente Cumprir com esse propósito Aqui com vocês Pois bem Antes de avançar Agora eu preciso fazer Uma pergunta rápida também Que é Se vocês me autorizam Que eu seja o coach De vocês Eu tenho alguns clientes Que eu já encontrei Que estão aqui na palestra E a minha relação com eles Já tem um pouco mais De intimidade Mas com a maioria De vocês eu não tenho Eu não quero parecer Um pouco arrogante Ou muito incisivo A gente ainda não se conhece Normalmente no coach A gente leva até dois Três encontros Para poder dizer certas coisas De uma certa maneira Que é a transparência Objetividade Foco em resultado E aqui eu não vou ter Esse tempo com vocês Mas eu gostaria de pedir Essa permissão Para poder atuar De forma direta Objetiva e transparente Me permitem que eu seja O coach de vocês Daqui para frente Todos? Sem exceção? Muito obrigado Pelo compromisso voluntário Vamos lá O que é um negócio De êxito O que é uma empresa De sucesso Às vezes eu faço Essa pergunta As pessoas me dizem Ah Vinícius O negócio de sucesso Tem pessoas Tem produto Tem marca O que mais que ele tem? Tem resultados Tem lucro Tem organização Action coach Tem um conceito Bem interessante Para o negócio de sucesso Eu gostaria que vocês Lessem em voz alta Comigo para fixar Um conceito bem legal Para vocês levarem com você Vamos lá então Todo mundo comigo Por gentileza É uma empresa Comercial Rentável Que funciona Sem o dono Na operação Quantos tem um negócio De êxito Dentro dessa premissa Que eu apresentei? Pode ser que esse Não seja o seu conceito Mas ele é no mínimo Interessante e curioso Não? Vamos falar um pouco Sobre isso aqui Como garantir Que o seu tempo Vai produzir mais vendas E mais lucros Para você? Essa é uma pergunta Interessante Não? Existem duas formas De um empresário Trabalhar dentro da empresa Quais são essas duas formas? Operacionalmente E estrategicamente O que vai levar você E o seu negócio Mais longe? O quanto você trabalha No operacional Ou o quanto você trabalha No estratégico? No estratégico Fantástico Existe um conceito interessante Nessa linha de tempo Depois vocês podem aprofundar Esse foi um método Desenvolvido Por um autor Muito famoso Chamado Stephen Covey Ele já faleceu Mas ele escreveu um livro Os sete hábitos Das pessoas altamente eficazes E nesse livro Ele fala um pouco sobre isso É um dos sete hábitos Que é primeiro O mais importante Depois ele escreveu um livro Para aprofundar ainda mais isso Pois bem O que diz esse alvo do tempo? Que existem algumas atividades Que a gente desenvolve No nosso dia a dia Dentre elas Aquelas que não são importantes E não são urgentes Do que ele chama isso? Distração O que seria um exemplo De distração Distração No nosso dia a dia Celular Whatsapp Facebook Redes sociais Se você usa isso Como ferramenta de negócio De captação De geração de negócios Ótimo Do contrário Talvez Tem que dar uma olhada nisso Pois bem Existe aquilo que também é urgente Mas não é importante Quando eu estou falando Com empresários Eu nem considero Aquele item anterior Eu considero A partir daqui O desafio Que seria Aquilo que é urgente Mas não é importante O que seria isso? Ilusão Como assim ilusão? Dá a sensação De que você trabalha bastante Você começa cedo Você sai tarde Mas e aí? O que você fez de importante Que vai ajudar você A ter um negócio mais lucrativo? Então às vezes nós temos a ilusão De que estamos trabalhando bastante Mas isso não reflete Em lucro Para você Para o teu negócio Então aqui um conceito interessante Para fixar isso aqui é Ocupação é diferente De produtividade Você pode estar muito ocupado Mas não ser Proporcionalmente produtivo Pois bem Existe aquilo que é urgente E importante Ao mesmo tempo E ele chama isso aqui De exigências É aquilo que precisa ser feito Que tem prazos A gente vai às vezes Ter conflitos Com clientes significativos A gente vai ter coisas urgentes Que vão surgir E isso de certa maneira É importante Pois precisa ser feito São projetos Com clientes importantes E por aí vai Existe aquilo que Não é urgente Mas é importante E ele chama isso de Foco Como assim foco? Aqui é onde o empresário A empresária E me perdoem aqui Mas quando eu me refiro A empresário Entendam empresárias também Aqui é onde vocês Deveriam estar trabalhando No foco Nas coisas importantes Na época do livro O Stephen Covey Ele fez Alguns estudos E algumas estatísticas Sobre isso É muito interessante Porque eu acho que Isso aqui já mudou Com o tempo Ele diz que Entre 2% e 3% Das pessoas em geral Dedicam o tempo Para atividades Que são distrações Ele diz que 50% a 60% Estão na ilusão 25% a 30% Nas exigências E Somente 15% Estão no foco Sugestão de diversão De casa Faz esse exercício Qual o percentual De tempo Que você está dedicando Para cada uma Dessas áreas Aqui talvez Você vai encontrar Algumas áreas De oportunidade Qual é o tempo ideal Que o Stephen Covey Sugere 1% para distrações 15% para ilusão 20% a 25% Para exigências E entre 60% E 85% Para o foco Que são as coisas Estratégicas Que é onde você está Apertando o botão Que vai ajudar você A ter mais lucro No teu negócio Você vai gerar mais negócio Você vai ter uma equipe Mais produtiva Você vai ter uma gestão Financeira mais eficiente Então aqui é onde você Começa a alavancar Os resultados Da sua empresa Pois bem Não sei se vocês Já ouviram falar Esse cara aqui Se chama Vilfredo Pareto Criou uma regra Muito famosa Que é a famosa regra Regra de Pareto O princípio 80-20 Que diz que 20% Do que nós fazemos Gera quantos por cento Dos resultados 80% Dos resultados Quais são Os meus 80-20 Ou quais são Os meus 20-80 Tem muita gente Que quando começa A ter problema De gestão Do tempo Que faz uma listinha De coisas Que precisa Priorizar Focar Quantos de vocês Tem uma agenda Ou uma listinha de coisas De prioridades Post-it Celular Onde seja Legal O que vai fazer Com que você tenha Mais tempo disponível Você saber O que precisa ser feito Vai fazer com que você Tenha mais tempo Ou não Não Vai ajudar você Priorizar O que você precisa fazer Para ter mais tempo Você precisa deixar De fazer algumas coisas Quem tem uma lista De coisas diárias Que precisa deixar De fazer Esse é o conceito De foco Foco não é saber Somente o que precisa ser feito Foco é saber o que O que você tem que deixar De fazer Para ter o tempo disponível Para se enfocar Nas coisas mais estratégicas Do negócio E poder focar No 2080 É muito fácil Nós empresários Trabalhamos muito Do começo Ao final do dia Todos os dias Mas onde é que você Quer chegar com isso E o que você está fazendo Todos os dias Vai levar onde você Quer estar com esse negócio Gostaria de pedir Gentilmente agora Um momento de reflexão Um minuto Nada mais Escreva Três atividades estratégicas Que você deveria Estar se enfocando E que impactariam De forma definitiva O lucro do seu negócio Precisaria estar focando Em gestão de relacionamento Com clientes Precisaria estar me enfocando Em gerar mais negócios Precisaria estar me focando Em gestão financeira Em treinar Ou preparar melhor Minha equipe Em marketing Quais são as coisas estratégicas Que vão ativar O lucro da tua empresa Eu vou falar sobre aspectos Sobre estratégias Mais a frente Mas agora eu gostaria De colocar você Para refletir sobre isso Vamos lá 30 segundos Se alguém não tiver pastinha Tem umas pastinhas Pelas cadeiras Que tem folha dentro Para anotações também Se alguém quiser anotar No celular Ou de outra forma Sem problema Se alguém precisar Só levanta a mão Que as meninas já entregam Só preciso saber Se todo mundo está comigo Vamos lembrar daquela conexão Ok? De novo Ok? Ok Muito obrigado Você escreveu Você escreveu três coisas É isso É simples Não existem fórmulas mirabolantes É isso É aí onde você deveria Estar colocando A sua energia Eu vou falar de práticas Aqui mais a frente E aqui já começa um pouco disso Como ter uma equipe Engajada Que vista a camisa Focada em resultados Você não vai chegar Onde você quer chegar Sem pessoas Você depende de pessoas O teu lucro depende Das pessoas estarem fazendo as coisas certas Dentro da empresa Como é que faz isso Vinícius? Vamos falar um pouco sobre isso Sempre quando eu falo de produtividade Equipe Comunicação Eu lembro de uma história Tinha uma fábrica No interior do estado do Paraná Uma fábrica com mais de dois mil funcionários E nessa fábrica O dono Vira e mexe Ele gostava de caminhar No chão de fábrica Apesar de ser uma grande empresa Ele vira e mexe Estava lá caminhando Um belo dia Tinha um supervisor De máquinas Eu não sei se alguém aqui já esteve Teve a experiência De estar numa fábrica De papel celuloso Tem aquelas máquinas Que giram Bem barulhento Esse cara Supervisor Tentando ligar Para um operador de máquina E o operador não atendia E o supervisor Tentando ligar para o cara E o operador de máquina Não atendia Depois de meia hora Naquele dia fatídico O dono da fábrica Estava passando perto do telefone Escutou o telefone tocar Muito proativo O dono da fábrica atendeu E falou Alô Supervisor Porra, seu merda Estou a meia hora te ligando Para pegar o relatório E ninguém atende Essa porcaria Nem sei para que serve esse relatório Mas eu preciso da informação O dono da fábrica Muito indignado Falou Ô meu amigo O que está acontecendo Você sabe com quem você está falando O supervisor pegou e falou assim Não sei Com quem eu estou falando Você está falando com o dono Dessa fábrica O supervisor pegou e falou E você dono da fábrica Você sabe com quem você está falando O dono falou Não sei Com quem eu estou falando O supervisor Nossa Ainda bem Bom Esse é um dos grandes problemas Que afligem as equipes Nas empresas Problemas de Comunicação Ruídos de comunicação Não Bom pessoal Normalmente Quando a gente aplica Práticas Estratégias Metodologias Para resolver problema De gestão de pessoas Nós aplicamos dois métodos Que eu quero compartilhar E quero que vocês levem daqui hoje Normalmente Quando isso é aplicado Com consistência Há um ganho De pelo menos 30% Na produtividade Da equipe Nós implantamos Alguns indicadores Acompanhamos os resultados E esse aqui é o ganho Que há Quando se aplica Esse tipo de ferramenta A primeira dessas ferramentas Eu não sei Se vocês conhecem É a teoria Disque Alguém já ouviu Falar do disc? Alguém já fez? Alguns sim Outros não Vamos ter dois presentes Hoje para vocês E um tem relação com isso Pois bem A teoria diz Que é uma teoria Que classifica Os nossos estilos De comportamento Em quatro Todos nós temos Um pouco de cada Só que tem o que Predomina um pouco mais Qual o primeiro deles? Não por ordem de importância Dominantes Os dominantes São competitivos Audaz Direto Persistente Pessoas extrovertidas E orientadas Para tarefas Orientadas para resultados Assim são os dominantes Às vezes um pouco insensíveis Podem ser um pouco agressivos Também Em determinados momentos Bom Temos também O influente Carismático Entusiasta Popular Agradável Comunicativo É fácil de se relacionar com ele É uma pessoa agradável Comunicativa Aqui em eventos como esse Ele se relaciona facilmente Com pessoas que ele não conhece Temos também o estável Amigável Relaxado Empático Sabe escutar Uma pessoa agradável Leal Previsível Não gosta muito de mudança E nem gosta muito de conflitos Mas é uma pessoa que tem consideração Pelas demais Por último Aqui não menos importante Nós temos o condescendente Técnico Centrado Detalhista Perfeccionista Alta qualidade Reservado E orientado Para tarefas Todos nós temos Um pouco de cada Mas vamos falar Sobre produtividade Se eu pegar Uma pessoa altamente influente E colocar ela Para fazer a contabilidade Da minha empresa Numa sala 2x2 Sem contato com pessoas Vou estar extraindo O melhor dessa pessoa Ou não? Não Não vai funcionar E se eu pegar Um condescendente Técnico Centrado Mais reservado E colocar ele Para fazer gestão De relacionamento Com clientes Vou extrair o melhor dele Ou não? Não Se você quer ter equipe Altamente produtiva O que você precisa? Você precisa ter as pessoas certas No lugar certo Fazendo as coisas certas Segundo o seu perfil De comportamento E o DISC nos ajuda A encontrar Esse perfil De comportamento A definir qual o perfil Ideal de cada cargo E ter as pessoas certas No lugar certo Bom Aqui tem os Doze subfatores Que determinam Cada um dos quatro estilos Então dominante Influente Estalve Condescendente Para que vocês levem Uma ideia aqui Bom O dominante Para ser dominante Ele é por quê? Porque ele é determinado Automotivado E independente Tem autonomia Gosta de autonomia O influente Associável Entusiasmado Com as coisas E autoconfiante O estável Paciente Tem consideração E é persistente E o condescendente Que é também Sinônimo de conformidade Ele tem conexão Ele tem exatidão E tem perceptividade Todos nós Temos um pouco de cada Se você quer fomentar Mais uma Uma característica Um certo comportamento Aqui estão Os caminhos Que você vai ter que adotar Esses são os doze subfatores Existem outras nomenclaturas Para esses doze subfatores Mas que dizem Praticamente A mesma coisa E aqui eu coloquei Um modelo De arquitetura de cargo Então Perfil de coordenador Comercial Na tua empresa Essa seria A arquitetura Segundo as empresas De RH Especializadas nisso E aí você vai lá E faz o DISC O que acontece? Tem um gap aqui Não? Quais são os caminhos Quando eu chego Nessa situação? Ou você informa Isso para a pessoa E ajuda ela A desenvolver E se encaixar Porque é muito normal Isso Às vezes nós não temos Totalmente o perfil Aderente ao cargo Mas você tem que saber O porquê Que você está se adaptando Ou o que? Ou troca Ou busca pessoas Que tenham perfis Adequados para os cargos Isso definitivamente Vai ajudar você A ter uma equipe Muito mais produtiva Bom Hora do primeiro presente Da tarde Se vocês Tiverem interesse Aqueles que não fizeram O teste DISC E tiverem interesse Em fazer o teste DISC Vocês vão entrar depois Não precisa ser necessariamente agora Mas vocês vão entrar No celular de vocês E colocar esse número Alguns podem falar Vinícius Mas o WhatsApp Pode colocar número fixo? Pode Esse é o WhatsApp Corporativo Esse número Da forma que está Se o teu número É daqui 48 Nem precisa colocar o 48 Se for de fora Coloca o 48 E aí lá Você vai mandar uma mensagem Oi Vinícius Quero fazer o meu DISC E aí você coloca o seu nome Nome da tua empresa E ali você vai receber um link Dentro das próximas 48 horas A gente vai enviar um link Para você responder o DISC E saber qual é o seu perfil Fechou? 50 primeiros que mandarem mensagem Vão ter direito a fazer o DISC Seguinte Uma questão importante Aqueles que ainda não casaram Façam o teste DISC Isso não tem aplicação só empresarial Sabe quando você fala assim Ah, o santo não bate Não, não é o santo que não bate É o DISC que não bate Então às vezes é interessante você conhecer Você quer conhecer a respeito de pessoas Essa é uma excelente ferramenta Em qualquer contexto Não só na empresa Segunda ferramenta poderosa Que você pode utilizar Para aumentar engajamento Aumentar a produtividade das pessoas Dentro da sua empresa Alguém aqui já viu Ou já leu esse livro Quatro disciplinas de execução Esse aqui é o filho do Stephen Covey Tem o Stephen Covey Sete álbios das pessoas altamente eficazes Quatro disciplinas de execução O Sean Covey Tão bom quanto o pai Bom, qual que é a pegada desse livro aqui? Tem muitos livros Muitas literaturas Que falam a respeito de planejamento Esse aqui não fala de planejamento Ele fala sobre execução Que talvez é uma das maiores lacunas Que há nas empresas Então, esse livro fala de quatro disciplinas Que você precisa adotar Implantar no teu negócio Para garantir engajamento Produtividade No nível máximo da tua empresa Qual é a primeira das quatro disciplinas? Primeira disciplina Definir, né? Ou definir quais são as metas Crucialmente importantes no seu negócio Alguns clientes Eu já falei isso Vou repetir para eles Mas tem uma história interessante do Kennedy Lá, acho que foi 58, 59 Quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos Uma das áreas que ele tinha que desenvolver Era a parte da NASA E a NASA tinha N metas estratégicas Bonitas de se ver Mas difícil de se aplicar Ele falou, não Nós vamos mudar isso aqui Nós vamos tirar essas 15 metas Que existem hoje E nós vamos definir só uma meta Mas essa meta vai ser crucialmente importante E se a gente alcançar ela Todo o resto vai ser alcançado Qual foi a meta que o Kennedy definiu? Alguém lembra? Levar o homem para a Lua E trazê-lo em segurança Até o final dessa década Essa foi a meta crucialmente importante E se eles conseguissem isso Por consequência Talvez todas aquelas outras metas estratégicas Iriam ser alcançadas Pergunta que eu faço para vocês Qual o principal objetivo de uma empresa? O principal Por mais capitalista que isso pareça É lucro Lucro primeiro Não lucro a qualquer custo Não lucro por cima de valores Mas é lucro O lucro é o oxigênio Você só vai manter pessoas Porque a resposta poderia ser pessoas Quando você tiver lucro Você só vai atender o seu cliente Quando você tiver lucro Você precisa de lucro no teu negócio Então eu preciso ter a minha empresa Totalmente direcionada Com toda a energia dedicada Para isso Para gerar lucro Para alcançar esse tipo de meta Crucialmente importante Só meta crucialmente importante Já é o suficiente? Não O que eu preciso também aqui? Próxima disciplina Atue nas medidas de direção Existem algumas medidas Tem dois tipos de indicadores de desempenho Os indicadores históricos E as medidas de direção O que são medidas históricas? São aquelas medidas que já passaram Já foi Não tem como mudar Faturamento do mês passado Tem como mudar ou não? Não Ok E o que são medidas de direção? São aquelas que você pode mudar Excelente Vou dar um exemplo para vocês A minha empresa Para atingir o ponto de equilíbrio Que é aquele ponto Onde você não tem nem lucro Nem prejuízo Ela precisa fazer 100 transações E ela trabalha 20 dias úteis por dia Qual o número de transações Que ela tem que fazer diariamente? Se o meu ponto de equilíbrio é 100 E se eu trabalho 20 dias? Quantas? Mostrem com a mão 5 Exato Segunda-feira Zero transações Não vendi nada Quanto que eu tenho que fazer na terça? Tenho que fazer 10 Esse é o ponto? Essa é a pegada? Então Na segunda-feira Você já vai saber Se você está mais perto Ou mais longe De alcançar a sua meta Você não precisa passar o mês Para chegar a essa conclusão E você já vai ativar O setor comercial E você já vai ativar O setor financeiro E você já vai Ter toda uma energia Um esforço Um alinhamento Para quê? Para continuar focando No lucro Se essa for a tua meta Crucialmente importante As medidas de direção Elas tem que atender Duas características Nomes meio Diferentes assim Porque é uma tradução Mas Vamos explicar aqui Ela tem que ser preditiva Ou seja Ela antecipa o resultado Se você alcançar Ou não alcançar Ela vai dizer Se você está no caminho certo Ou não Segunda característica Que ela precisa ter Ela precisa ser Influenciável Não adianta você colocar Para a tua equipe Uma medida de direção Que as pessoas Não tenham capacidade De influenciar Então ela tem que ser Influenciável Você tem que ter a capacidade De mover Esse indicador Terceira disciplina Mantenha um placar envolvente Quantos de vocês aqui Já jogaram vôlei Na praia Sem pontuação Só batendo uma bolinha ali Vamos lá Levantem a mão Por gentileza Legal É bom Não é agradável Quantos de vocês Já jogaram com pontuação Ok Existe alguma diferença No engajamento das pessoas Se houver ou não pontuação Agora recentemente Nós tivemos a final da NBA Eu não sei se vocês gostam Mas o fato do jogador Está no quarto Quarto Normalmente são quatro tempos Ele está lá no quarto tempo Faltam dois minutos Para acabar o jogo O fato dele saber Que a partida está empatada Em 90 a 90 E que faltam dois minutos Para acabar Isso pode mudar A forma como ele vai se envolver Com a partida Sim ou não? Essa é a pegada Pode mudar Aí eu quero perguntar Para uma autocrítica Aí de vocês Hoje A sua equipe Tem um placar envolvente? Hoje Vocês estão jogando Um jogo envolvente? Onde as pessoas Se engajam? Onde as pessoas Se perturbam? Esses dias Eu tive uma reunião Com três sócios Os três muito perturbados Com os resultados Que estavam tendo E no outro dia Eu falei Olha Eu quero amanhã Conversar com a sua equipe comercial Os 13 representantes comerciais Aí eu cheguei na reunião E estava todo mundo sorrindo Feliz Todo mundo alegre Leve Eu falei Olha Eu acho que eu estou No lugar errado Porque ontem tinham Três empresários Extremamente perturbados E aqui dentro Eu só estou vendo Gente feliz Que não está sentindo Esse nível de perturbação Ou seja Não estão jogando O mesmo jogo Como é que está o jogo Dentro da tua empresa? Você tem uma partida Com pontuação Ou você tem várias pessoas Jogando um vôlei Sem ponto lá Na praia, né? Ah, passa a bola aqui Passa a bola pra lá Se ganhar ou se não ganhar Não faz diferença Porque não dói no meu bolso Porque não vai fazer diferença pra mim Muito importante Quarta disciplina Crie uma cadência De responsabilidades Tem duas coisas Que aumentam o desempenho Das pessoas Consciência Elas precisam saber Por que elas estão fazendo Tem que ter consciência Tem que ajudar a dizer Tem um conceito de liderança Que diz assim Liderar é a arte De conseguir que os outros Façam Por sua própria vontade As coisas que você acredita Que eles deveriam fazer Ou seja Não está fazendo O que você pediu Porque é uma diretriz da empresa Por que eles estão fazendo? Porque eles querem fazer Então eu preciso Dar consciência Eles têm que saber O que eles estão fazendo E a outra questão é Responsabilidade As pessoas precisam ser cobradas As pessoas precisam Prestar contas pra você Das medidas de direção Do placar Eu tenho alguns clientes No segmento de coaching Como eu comentei E toda semana Eles têm que me prestar contas Das atividades Que eles falaram Que iam fazer Na segunda-feira Ele vai ser cobrado Ele vai ter que prestar conta E eu pergunto às vezes Pra eles Como é que você se sente? Pô, eu me sinto desconfortável Quando eu não fiz Porque eu sei que você vai cobrar Então vocês Assim Nesse mesmo formato Tem que criar um sistema De prestação de conta De cadência de responsabilidade O livro sugere Uma vez por semana Em um dia fixo Em um horário fixo Você vai fazer isso Segunda-feira A tua equipe sabe Que vai ter que prestar conta Daquilo que você está colocando Como diretriz pra eles É um método Extremamente interessante E aplicável Então Levem algumas ideias daqui Que eu tenho certeza Que vai fazer sentido No teu negócio Terceira pergunta Como assumir o controle Das finanças E garantir o lucro Em algumas empresas O departamento financeiro Ele tem funcionado Muito mais Como um departamento De registro Um departamento Contábil E não como um Departamento estratégico Quantos de vocês Hoje poderiam afirmar Que o departamento De finanças No negócio de vocês É um departamento Estratégico Que ajuda você A ter uma empresa Mais lucrativa Legal Parabéns pra aqueles Que já estão colocando Isso em prática Muito importante Quando a gente fala De finanças Poderíamos falar aqui Vários dias Sobre conceitos financeiros Eu vou focar Em algumas questões Mais básicas Orientadas pra micro Pequenas E até médias empresas Primeiro Ponto crítico Da gestão financeira Fluxo de caixa Segundo Ponto de equilíbrio Terceiro Margens E quarto Indicadores De desempenho Então esses seriam Quatro pontos Essenciais Que qualquer empresa Precisa administrar Muito bem Pois bem Qual desses quatro É o mais crítico Na opinião de vocês Tem dois tipos de morte Em uma empresa Quais são elas? Morte lenta E morte rápida A morte rápida Se deve ao que? Falta de caixa Pra pagar as contas Tem empresas Que são lucrativas Que vão a falência Existem vários estudos Que indicam isso Que a maior causa De falência Não é falta de lucratividade É falta de caixa Fluxo de caixa Então tem que ter Uma gestão eficiente Ponto mais crítico Então desses Quatro É o fluxo de caixa O que é fluxo de caixa? Vamos falar um pouquinho Sobre algumas questões aqui Depois eu tenho O ponto de equilíbrio Que é importante também Margens E indicadores De desempenho Quais situações Podem comprometer Então O fluxo de caixa De uma empresa? Quais são essas situações? Alguns exemplos aqui Talvez poderíamos Colocar outros aspectos Compra à vista E vende a prazo Essa é uma situação Receita Baixo desesperado Também vai gerar Problema de fluxo de caixa Margem Margem Descontos Prática de descontos Falta de controle Não separa Pessoa jurídica Da pessoa física Falta de controle Falta de gestão Dos custos Inadimplência E estoque Para aquelas empresas Que trabalham Com estoque Pessoal Aqui a gente tem Empresas de ramos Muito distintos E até seria injusto Falar de um só Mas se a gente Tivesse que falar Só de um aspecto Qual é O que as pessoas Indicam Os estudiosos Indicam Que é o que mais Pega disso aqui O que vocês acham? Eu sei que vai mudar De empresa Para empresa Mas de forma mais geral É esse aqui É margem 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 As empresas não dominam As suas margens As empresas não tem Uma gestão eficiente Das suas margens Ou elas não compram bem Ou elas não precificam bem Aí tem vários fatores Ou porquês Então aqui Interessante É começar a exercitar Qual seria o ponto De equilíbrio De uma empresa Que tem 50 mil De custo fixo E margem De contribuição De 40% Eu trouxe aqui Em forma de exercício Mas para fixar Eu sei que as empresas Muitas tem sistemas Que já dão Essas informações Mas é um ponto Interessante aqui Olha a pergunta Quantos de vocês Tem o ponto de equilíbrio Na ponta da língua? Tem área de oportunidade É uma informação importante Aqui A partir do ponto de equilíbrio O conceito é A partir daqui Você começa a ter lucro Abaixo você tem prejuízo E essa informação Do ponto de equilíbrio É o que vai subsidiar o que? A definição Das metas comerciais Na tua empresa É com base nisso A partir daqui Acima disso Se eu pegasse Uma empresa qualquer Que tem 50 mil De custo fixo E 40% De margem De contribuição O que eu teria que fazer O cálculo? É bem simples Gasto fixo Dividido por 40% Quanto é 50 mil Dividido por 0,40? Quem pode fazer aí no celular Por gentileza E me dar um grito 125 mil reais Esse é o ponto de equilíbrio Você abriu essa empresa Para não ter lucro? Não Isso aqui é ter lucro Então você vai fazer o seguinte Você vai fazer um outro tipo De cálculo De ponto de equilíbrio Você vai incluir O lucro Agora você vai pegar os 50 mil 30 mil de lucro Tá bom pra essa empresa? Quer mais? 30 Então coloca agora 50 mais 30 Dividido por 0,40 Ou seja 80 dividido por 0,40 Quanto deu? Quanto? 200? Isso? 200 mil reais Opa Pra ganhar 30 mil Agora eu já vou ter que ter Pelo menos 200 mil reais De ponto de equilíbrio Você trabalha 20 dias úteis? Divide por 20 Você tem 5 vendedores? Divide por 5 Tá aí tua meta E aí semanalmente Cobrança 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 Prestação de conta Cobrança Suporte Preparação Treinamento Toda semana Pra garantir que estão fazendo O que precisa ser feito Aqui tem um outro exercício Interessante É um exemplo Dentro de uma empresa Você pode adotar Duas estratégias Assim como no futebol São duas estratégias Quais são as duas estratégias Do futebol? Quais são? Futebol Quais são as duas estratégias Que você pode fazer? Adotar no teu negócio? Ou você joga na defesa Ou você joga no ataque Quando eu tô jogando no ataque Dentro da minha empresa Eu tô focando em que? Aumento de vendas Geração de negócios E quando eu tô jogando na defesa Eu tô focado em que? Gestão de custos Então eu vou falar Das duas estratégias Pra você Vamos primeiro falar do ataque Ah, Vinícius Pra mim não dá o ataque Tem problema Depois eu falo da defesa O que quer dizer o ataque? Aumento de vendas Melhor estratégia Pra aumentar vendas Se você presta um serviço Diferenciado Se você se diferencia Dos demais A melhor estratégia é Aumento de preços Ah, isso dá um frio Na barriga, né? Mas é uma estratégia Depois você entra no mérito Se ela é viável ou não pra você Eu quero falar de números Aqui primeiro Então vamos supor Que você aumente Os seus preços Em 5% Pra quanto que vai O seu faturamento? Se você não perder vendas 105 mil reais E vamos supor Que você consiga Manter o seu custo variável Estático Que é o custo Da mercadoria vendida É o custo Do serviço prestado Nos mesmos 60 mil reais Tem impostos Comissões Ok Mas de forma geral Vamos dizer que você consegue Manter em 60 mil reais Isso significa O que? Que você vai ter Um lucro Que era de 5 mil Passando pra 10 mil reais O simples fato De você aumentar 5 pontos percentuais No seu preço E continuar vendendo Para os mesmos clientes Porque você tem Diferencial competitivo Vai fazer com que você Nesse exemplo aqui Dobre o lucro Você vai ter 100% de aumento No lucro E se você fizer com 10% Você vai ter 3 vezes o lucro Aqui é domínio de margens A gente tem que entender Os porquês Aí talvez A gente teria que entrar Aqui um pouco No tema do marketing Da diferenciação Da nossa proposta Única de venda Que é aquele selo exclusivo Que diferencia A sua empresa dos demais Pra gente poder Realmente chegar A uma conclusão Se dá ou não Pra aumentar os preços Mas tem uma outra estratégia Que é jogar na defesa Jogar na defesa Implica que você vai fazer o que? Gestão eficiente Dos seus custos Então como é que eu faço isso? Partindo do pressuposto Que eu vou focar Em renegociações Bateu a crise Eu vou comprar melhor Eu vou fazer alguma coisa Pra conseguir ter uma gestão Mais eficiente E vou reduzir O meu custo variável Olha que interessante Se nesse exemplo aqui Você reduzir O seu custo variável Em 5 pontos percentuais Ou seja Ele vai cair de 60 Pra 55% Isso significa Que você pode Reduzir o seu faturamento Em 12 mil reais Pode reduzir De 100 Pra 88 Que você continua Tendo os mesmos 5 mil reais De lucro Mesmo faturando menos Existem empresas Que em tempos de crise Conseguem lucrar mais Por quê? Porque elas reduzem O faturamento Por conta de um aumento De preço Ou de uma redução De margem De negociação Só que tem um detalhe aí Elas também Se elas estão faturando Por exemplo De 100 pra 88 Significa que você pode Diminuir o seu custo operacional Pra faturar 100 mil Você precisava ter uma força De equipe De estrutura e tal Pra faturar 88 Você pode reduzir Então Vai reduzir o quê? O seu custo fixo Que era de 35 Foi pra 33 Agora você Faturando 88 mil Você tem 7 mil de lucro O que seria um aumento Aqui do lucro Mais ou menos De 20 40% A mais de lucro Mesmo reduzindo O teu faturamento Esse é o domínio De margem Como é que funcionam Os descontos Como é que funcionam Os incrementos de preço Que afetam as margens Das empresas E que às vezes A gente usa essa prática De forma desmedida Sem entender o impacto Quero fazer um Um rápido exemplo Aqui com vocês Você tem uma empresa Eu vou usar o número 100 mil Porque é mais fácil Uma empresa que fatura 100 mil reais por mês E ela tem 30% De margem de lucro Quanto de lucro Ela tem? 30 mil E você dá 10% De desconto Porque você não está Disposto a perder negócio Aí o seu lucro Foi de 30 Agora foi pra quanto? 20 Reduziu 10 mil De 30 Pra 20 Ok Quanto você precisa Faturar agora No próximo mês Para voltar A ter 30 mil De lucro Agora que a sua margem É 20% Você precisa Aumentar o seu faturamento Segundo aqui A planilha Em 50% Pra voltar A ter O mesmo lucro De 30 mil reais 50% a mais É fácil ou não? Talvez é até impossível Porque você não tem Estrutura pra isso Pra vender tanto a mais De um mês para o outro Pois bem Deixa eu fazer uma pergunta E agora eu quero que vocês Sejam sinceros comigo Por que Que as equipes de vendas Dão desconto? Se os seus vendedores Dão desconto Por que eles dão desconto? Alguns vão me dizer assim Vinícius Os meus vendedores Dão desconto Porque Eles precisam vender Porque eles querem Bater a meta Porque o cliente pede Por N motivos Todos tem uma certa razão aqui Só que tem Um motivo principal Pelo qual Os teus vendedores Dão desconto Porque vocês Deixam ele dar desconto É exatamente isso Isso é um problema teu Não deles E se eles dão Sem tua autorização Você tem alguns Filhos mal educados Que precisam ser educados Filho mal educado É culpa de quem? Do pai? Da mãe? Da avó que não está aqui? Vendedor mal educado É culpa de quem? Tem alguns Tem alguns que vem Mal educado Mas a gente precisa educar Porque essa prática Pode levar a sua empresa A quebrar Como funcionam Os aumentos de margem? Os aumentos de margem Funcionam assim Eu tenho a mesma empresa Fatura 100 mil reais E eu aumento Em 10% O preço Por exemplo Somente como exemplo Esses 10% a mais Que eu vendo Vão para onde? Para o teu lucro Então o teu lucro Que era de 30 Vai para quanto? 40 A sua margem agora é quanto? 40% O que significa? Que você pode reduzir O seu volume de vendas Em 25% Que você vai continuar Tendo 30 mil de lucro Então essa empresa Que fatura 100 Aumenta 10 de margem Ela pode perder 25% Dos clientes Que ela continua Tendo o mesmo lucro No Action Coach Nós dizemos que existem Quatro tipos de clientes O A, o B, o C e o D A de admirável B de bom básico C de conflitivo E D de dívida incobrável Complicado esse, né? Os clientes A e B Representam 80% Do seu resultado E 20% Do seu esforço Faz sentido? Vocês tem clientes A e B ou não? Que representam mais Que são aculturados Com a sua empresa E que geram menos esforço Sim ou não? Legal E o C e o D Conflitivo e defunto Esses são complicados, né? Sempre querem concessões Sempre querem de uma forma Diferente que você não faz Que você entregue De uma maneira diferente Fora do horário Querem preço Querem desconto Quantos tem clientes Conflitivos ou complicados? Bom Qual a melhor forma De você mandar esse cara Para a concorrência? Se você der desconto Talvez você vai atrair alguns E se você aumentar o preço Qual o tipo de cliente Que você perde? Normalmente são esses Seus clientes C e D Qual o problema? O problema é se a minha empresa Só tem clientes C e D Aí se eu aumento a preço Eu perco todo o fluxo de caixa E o que acontece? Morte rápida Então aí você tem que avaliar bem Essa estratégia Para tomar uma decisão Qual o instrumento Que as empresas Podem utilizar Para determinar A margem Do que elas querem ganhar Do lucro que você quer ganhar? Então o instrumento Que nós temos É O preço de venda É a precificação Aqui eu coloquei um número Só para A gente ter uma ideia De como funciona isso Essa empresa aqui Ela fatura 100 mil reais E tem Despesas fixas De 28 mil e 500 reais Ou seja Percentualmente 28,5% O custo unitário Do produto é 20% Só com isso Já é o suficiente Para você definir O preço de venda Só saber faturamento E custo fixo Sim ou não? Não Eu preciso saber Quais são os custos variáveis Dessa empresa E aí o que eu vou fazer? Vou colocar tudo isso Num markup E vou definir a margem Que eu quero alcançar Que é de 5% Então vamos lá Aqui eu coloquei Uma fórmula Precisa se desesperar aqui Vai dar um número E eu cheguei no markup Por quanto que eu tenho Que vender esse produto Para ter só 5% de margem? Por quanto? 52 reais e 40 centavos Ou seja Aqui tem um resuminho Aqui do lado Preço de venda 52 Custo da mercadoria 20 Custo variável 14,86 Custo fixo 14,93 E a margem O lucro 2,62 Aí chega o cliente Lá no balcão da tua empresa E fala assim Faz por 50 E às vezes a gente faz por 50 Sim ou não? E aí a sua margem agora Qual é? Zero Não tem mais nada Só acontece Então essa parte financeira É muito importante entender Que a área operacional do negócio Garante a entrega Dos serviços Dos produtos Do que você oferece A área de marcha em vendas É o coração Que faz todo o resto funcionar Ele bomba sangue Para todas as áreas E a área financeira É o que assegura o que? O lucro do teu negócio Ela tem que ser vista Como uma área estratégica E não só uma área de registro Agora eu quero responder A quarta pergunta E ela é muito interessante Que é Quais são os cinco caminhos Que determinam O lucro de uma empresa? Existem alguns caminhos Quais são eles? Quais são esses cinco botões Do marketing Que você precisa apertar Para conseguir Alavancar os seus lucros? Vamos lá Vamos falar um pouco sobre isso Normalmente no marketing Quando as empresas Dominam muito bem Dominam muito bem Esses três indicadores aqui Só que esses três indicadores Os três tem algo em comum Os três são o que? Indicadores de resultados E você precisa trabalhar Com o que gera resultado E não só com o resultado em si O que determina O número de clientes De uma empresa? Clientes potenciais Multiplicado por taxa de conversão Se você quer aumentar O teu número de clientes Do próximo mês Você tem que pensar Como é que eu faço Para captar mais? Quais são três estratégias Que eu vou utilizar Para ter mais prospectos? E como é que eu faço Para converter? Depois disso eu tenho Clientes multiplicado Pelo número de transações Que ele faz contigo Multiplicado pelo preço De venda médio Ou ticket médio E isso vai gerar o que? Vendas Vendas multiplicado Pelas margens É lucro Então a gente fala assim Ah, eu quero aumentar Meu lucro Não, você tem que aumentar As suas margens Porque é isso que vai implicar No incremento do seu lucro Eu vou colocar números aqui Só para facilitar A compreensão Novamente Preciso saber Se vocês estão aqui Comigo engajados Ok? Mais uma Ok? Muito bem Obrigado Vamos colocar número Para facilitar a compreensão Essa empresa aqui Tem 4 mil clientes potenciais Num horizonte temporal De 12 meses 4 mil Todos nossos clientes potenciais Se convertem E fecham o negócio Conosco ou não? Todos aqueles que te conhecem Compam? Não Alguns compram Outros não E isso nós chamamos De taxa de conversão Que é o percentual Que você ativa Que você converte Em negócio Nesse exemplo aqui São 25% Ou seja 4 mil ao longo do ano Conhece Tem potencial para comprar E mil Realmente Compraram E esses mil Ao longo de um ano Fizeram várias transações Nesse caso aqui Foram 10 Mais ou menos Uma por mês E gastaram em média 200 reais Legal Isso gera um volume De vendas Dessa empresa 2 milhões Ao longo do ano E essa empresa Multiplicado pela margem Que ela tem De 10% Gera um lucro De 200 mil reais Legal Fazer um exercício Agora Para a reflexão sua Se a gente pensasse Num projeto De 12 meses Quanto você acredita Que você poderia Aumentar No seu negócio O número De clientes potenciais Em 12 meses Quanto é possível Aumentar em 12 meses O teu número De clientes potenciais Alguém acha Que dá para aumentar 10% Vamos dizer Que você tem Mil clientes potenciais Em um ano Dá para aumentar De mil para mil e cem Em um ano Sim ou não Alguém acha Que dá para aumentar Mais do que 10% Alguém acha Que não dá Para aumentar 10% Ok Se você aumentar 10% Nesse exemplo Que é um número Bem conservador Você vai aumentar De 4 mil Para 4 e 400 A taxa de conversão O número de prospectos Só para dar exemplos Aqui de estratégias Como é que você aumenta O número de prospectos Se eu não estou fazendo Rádio Eu vou fazer Se eu não estou fazendo Marketing Nas redes sociais Eu vou fazer Se eu não invisto Nas mídias digitais Eu vou investir Se eu não tenho Ou se eu tenho Um vendedor performando Eu vou colocar mais um Se eu não tenho telemarketing Eu vou ter Se eu não envio e-mail marketing Eu vou enviar Aí tem que ver Qual a estratégia Mais aderente Para a tua empresa E isso vai te ajudar A aumentar o número De prospectos Pensando num plano De marketing De 12 meses Taxa de conversão Como é que eu melhoro Taxa de conversão? Melhorando a performance Da minha equipe de vendas Se eu implementar As 4 disciplinas De execução Com a minha equipe de vendas Eu posso te garantir Que naturalmente Você vai aumentar No mínimo 20% Da tua taxa de conversão Se você se dispor Nos próximos 90 dias Nos próximos 3 meses A gente está em início De trimestre Se disponha Eu vou pegar Essas 13 semanas E uma vez por semana Eu vou fazer uma reunião De placar de vendas Com a minha equipe Eu garanto Que essa prestação De contas Esse alinhamento Essa discussão Essa troca de boas práticas Vai ajudar você A incrementar aqui Colocar número conservador Você aumenta de 25 10% Dá de 25 Para 27,5 Bom Se você melhorar A tua frequência De compra Isso depende muito De um ótimo atendimento De uma prestação De serviços Diferenciados Tem um conceito Que fala assim Compras repetidas É igual A lucro Por que Que compra repetida É igual A lucro Porque O cliente Que volta A comprar Ele não gera O que nós chamamos De custo De aquisição Prospecto Multiplicado Por taxa De conversão No marketing É o que nós chamamos De custo De aquisição É o preço Que você paga Para adquirir Um novo cliente Se o cliente Não está tendo Um preço Para ser adquirido O que significa Que você não está Despendendo um valor E vai ser mais lucrativo Com aqueles que voltam Você tem políticas Práticas de fidelização Que instigam O cliente A voltar Eu tenho que ter Essa compreensão E criar realmente Modelos de fidelização E buscar estratégias Nesse sentido Benefícios Na próxima compra E algo que faz Com que o cliente volte Então eu vou saltar Aqui 10% Vai de 10 para 11 Se eu aumentar O meu ticket médio Vou deixar de dar desconto Vou segmentar Vou atacar mais forte Naqueles clientes Que são aculturados Ao meu modelo Vou focar no cliente A No cliente B Que não tem nada a ver Com classe social São os clientes Que são mais aderentes Ao seu modelo de negócio E vou aumentar O meu ticket médio Eu não quero entrar muito No mérito da estratégia Por questão de tempo Mas que vocês levem Daqui a mecânica De funcionamento disso Se você aumentar 10% Vai de 200 para 220 E a margem Vou trabalhar em gestão Eficiente de custos Melhor de 10 para 11 Vamos ver o impacto disso O impacto De um crescimento Conservador De somente 10% Nesses 5 caminhos Gera na sua empresa Um aumento de 1.000 para 1.210 Do número de clientes O volume de vendas O volume de vendas Vai de 2 milhões Para 2.928 E o seu lucro Vai de 200 mil Para 322 Somente com 10% De aumento Por que que isso acontece? Porque você está Dividindo os seus esforços Em algumas medidas De direção Que vão impactar Nos resultados centrais Que você quer incrementar Na prática O que que significa Para você Para a sua empresa Que se você aumentar De forma linear 10% Em cada um dos 5 caminhos Você vai aumentar Em 21% O seu número de clientes Em 46% O seu volume de vendas E em 61% O lucro Do seu negócio Esse é o impacto E isso poderia ser Muito maior Se os seus números Fossem diferentes Então a minha sugestão Para você Alguns eu vi Tiraram foto Faz esse exercício Coloca quais são Os seus números E qual é o teu potencial De crescimento Em cada um desses 5 caminhos Você vai se surpreender Com os resultados Por questão de tempo Eu não tenho como Entrar aqui tão fundo Nas questões Das estratégias Eu vou oferecer Para vocês no final Um presente Para aqueles que queiram Receber esse presente Que é a possibilidade De fazer Uma análise de potencial Do seu negócio Juntamente com o diagnóstico E a oportunidade De você estar 90 minutos Junto com o coach Discutindo essas questões Só que de forma Mais direcionada Para o seu negócio Então se alguém Sentiu Vinícius Eu quero aprofundar mais Eu quero entender Que tipo de estratégia Eu poderia utilizar Aqui nos 5 caminhos Para o meu negócio Para o meu modelo De negócio Então dentro Depois da pastinha De vocês Tem uma folha Para aqueles que tiverem Interesse Basta preencher Essa folha E depois a gente faz Contar Troca algumas ideias Isso não tem custo algum Vamos para Nossa Nossa quinta pergunta Pergunta número 5 Pergunta número 1 Qual foi a pergunta Número 1 Falamos da importância De você dedicar O seu tempo Você é a pessoa Mais estratégica E precisa se concentrar Naquelas questões Que vão levar O seu negócio A ser mais lucrativo Pergunta número 2 Tem a ver com o que Equipe Precisamos engajar Nossa equipe Nas atividades críticas Que determinam Os resultados Da empresa Pergunta número 3 Finanças Precisamos ter Um departamento Financeiro Estratégico Pergunta número 4 5 caminhos Do marketing Para aumentar Os lucros Pergunta número 5 Em que Ou em quem Você precisa Se transformar Para ter Uma empresa Altamente lucrativa Para fazer Isso tudo Acontecer Depende De alguém E esse Alguém É você Pergunta E agora Eu quero me aproximar De vocês Qual o peso Máximo Que você Acredita Que consegue Levantar Com os seus Próprios Braços Aqui ó 5 segundos Pode soltar Qual o número Quanto você acha Que você consegue Levantar Quanto Quanto 100 quilos Aqui Alguém levanta Mais que 100 Eu vi uns caras Meio fortões Ali Quanto 150 Opa Alguém levanta Mais que 150 Aqui 5 segundinhos Só Quanto Legal Agora eu quero Fazer outra Pergunta Qual o peso Máximo Que qualquer Pessoa Que vive Nesse mundo Consegue levantar Qual é o Record Quanto Que você acha Acima de 400 Opa Já mudou Quanto será Esse cara Aqui bateu O record De 2014 No evento Do Arnold Strongman E ele levantou Aqui Vou mostrar O vídeo Só pra Comprovar Ele fazendo O levantamento Rapidamente Esse lituano Nessa ocasião Ele levantou 523 quilos E bateu O recorde Agora você já vai Pensar de outra forma Qual o máximo De velocidade Que alguém pode chegar Em uma bicicleta Depende No plano Na subida Ou na descida Qual o máximo Tem um francês Que acoplou Três foguetes De hidrogênio Na bike dele Continua sendo Uma magrela E alcançou 333 Km por hora Pedalando Teve uma pessoa De Curitiba Que conseguiu Ele tinha um carro Na frente Tirando o atrito Do vento Que chegou A 202 E pedalando Sem nenhum tipo De artifício Um inglês Chamado Guy Martin Chegou a 181 Km por hora Eu não vou entrar Aqui no vídeo Mas tem o vídeo Do ciclista Também pedalando Olha o naipe dele Tá saindo áudio Não vou deixar Tem um momento Que ele Ele disputa Aqui Faz um racha Com uma Ferrari Olha a velocidade Vamos lá Por que que as vezes Nós supomos Um número Inferior Daquilo que é possível De ser alcançado Quando eu falo Olha qual o peso máximo Que alguém pode levantar Vinícius Eu acho que é 200 Acho que é 100 Por que que as vezes A gente supõe Um número inferior Por falta de referência Porque eu não levanto peso Ou porque eu não tenho Amigos marombados Que eu possa ter Essa referência Eu não tenho referências Tem um estudo interessante Que fala que nós somos Fruto Das cinco pessoas Que nós mais convivemos Nós somos a média Vamos dizer que tem Três categorias Que você pode se encaixar Você pode estar na média Das cinco pessoas Que você mais convive Você pode estar Acima Ou seja Você é uma referência Para essas cinco Ou você pode estar Abaixo Essas pessoas São uma referência Para você Pergunta Para as pessoas Que querem se manter Num processo contínuo De evolução Qual das três posições É a melhor Meio Acima Ou abaixo A melhor É abaixo Por que abaixo Porque eu tenho Referências Que estão abrindo A minha mentalidade A minha forma de pensar Mostrando caminhos De como eu posso Chegar a resultados superiores Então conviva Com pessoas Que elevem O teu nível Que te puxem Para cima Que ajudem você A ser mais lucrativo Do que você é Que ajudem você A ter uma equipe Mais produtiva Do que você tem Tem que buscar Essas referências Quão longe Você pode chegar No seu negócio Vamos sair agora Do pedal Vamos sair do levantamento De peso Vamos falar do teu negócio Eu gostaria de pedir Que você responda Peço que você responda Uma dessas três perguntas Não precisa ser verbalmente Aqui dentro da tua cabeça Qual é O número máximo De clientes Que a sua empresa Poderia atender Mensalmente O máximo Qual o máximo De potencial Segunda pergunta Qual o potencial máximo De faturamento Que a sua empresa Poderia alcançar O máximo Não precisa criar limites Agora Por falta de recurso De tempo De energia De dinheiro De equipe E qual o máximo De lucratividade Que o seu negócio Poderia ter Na sua opinião O máximo Qual é o máximo Quantos de vocês Nesse momento Estão alcançando O máximo De potencial De resultados Dessas três perguntas Ou de uma delas Algum sim E a maioria não Aí vem a próxima pergunta E por que Que vocês Não estão alcançando Por que Que a maioria Não está alcançando Esse resultado Existe uma fórmula Para o sucesso Para ter resultados Tem algumas interessantes E essa aqui Eu gosto muito Que é Ser Multiplicado Por fazer É igual A ter Ter Diz respeito Aos resultados Que nós queremos Alcançar Ter É enxergar Por cima Do muro É ver Que você pode Um pouco além Aquela pegada Inicial do vídeo De sacrifício De sentir Que você poderia Ser melhor Do que você é De que você poderia Ter mais disciplina E um pouco além Ter mais consistência E constância Para ter resultado Você precisa o que? Fazer certas coisas E para fazer certas coisas Você precisa ser Uma determinada pessoa Pergunta Por que Você não alcançou O máximo de potencial Ainda do teu negócio? Naquelas perguntas Que eu fiz Por conta do ter Por conta do fazer Ou por conta do ser Quem acha Que é por conta Do ter Levante a mão Por gentileza Porque eu não sabia O que eu queria ter Como resultado Quem acha Que é por conta Do fazer Ok Vários acham Que é o fazer E quem acha Que é por conta Do ser Ok Uma outra parcela Por conta do ser O ter resultados O fazer ações Planos E o ser Comportamentos Conhecimentos Habilidades Competências Que você precisa Desenvolver Para fazer Certas coisas A resposta é a seguinte Às vezes Nós temos A impressão De que o problema É o fazer E por que Que nós temos Essa impressão Porque a maioria Das pessoas aqui Sabem Que precisavam Fazer algo E não fizeram Agora Se você deixou De fazer algo É porque você Não sabia Que precisava Ser feito A maioria Das coisas Que nós estamos Tratando aqui Você já sabia Ou tem alguma Coisa mirabolante Aí vem a pergunta E por que Que você não fez Então Se isso é tão Importante Você já sabe Disso Na maior parte Das vezes Por que Que nós não Fazemos Não é por você Não saber O que precisa Ser feito Na maior parte Das vezes Você sabe O que precisa Ser feito E aí vem a pergunta E por que Que você não Faz Porque você Não é a pessoa Muitas vezes Porque você Não tem Nas suas Características Na sua Identidade Aquilo que é Necessário Para fazer Então Você precisa Trabalhar A sua Identidade Você precisa Trabalhar O seu Ser Desculpa A força Da expressão Mas empresários Medíocres Vão ter Que tipo De empresa Empresários Medianos Vão ter Que tipo De empresa E empresários Acima da média Vão ter Que tipo De empresa Acima da média Então Qualquer mudança Dentro do teu Negócio Começa Onde Começa Em você Eu sei Que o coaching Está um pouco Batido E quando A gente Fala Dessas Coisas De mindset De mentalidade Pega Um pouco Mas é isso Tudo começa Aqui Começa Por você Por você Mudando Por você Assumindo Certas Características Mudando Comportamento Aprendendo A dizer Não Para as Pessoas Aprendendo A focar E isso Implica Que você Vai ter Que deixar De fazer Certas Coisas Tem uma Questão Que as Pessoas As 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 Represas Que não É só A crise Que está Impactando Mas é A dificuldade Com o Processo De mudança Antigamente Eu tenho Clientes Que já Tem mais De 20 Anos 30 Anos Com seus Negócios Antigamente O ritmo De mudança Era diferente Era mais Lento Hoje Todo mês Surge Um Novo Produto Um Novo Serviço Uma Nova Empresa Isso Não É fácil Essa Disrupção É Contínua A Cada Vez A Gente Pensava Inovação Inovação Só tem A ver Com Uber Com Airbnb Não Não É A inovação Pode chegar No teu Ramo E Desestruturar O teu Ramo E Reinventar A forma Que O Seu Negócio Atua É Legal Falar Um Pouco Sobre Inovação Vale Mais Do Que A Ford Quantos Carros Uber Tem Nenhum E a Ford Com Todo Seu Parque Fabril E Tudo Mais O Airbnb Hoje Vale Mais Do Que O Hilton Quantos Hotéis Ou Casas O Hilton Tem Nenhum Só que Isso Parece Longe Dos Nossos Pequenos E Médios Negócios Não É Mais Assim Isso Está Chegando E Você Vai Ter Que Gerar Uma Disrupção Existem Três Certezas Nessa Vida Quais São Elas Uma Que Nós Vamos Morrer Não Vamos Falar Sobre Isso Hoje A Segunda Que Você Sempre Vai Pagar Imposto Aqui Nos Estados Unidos Do Trump Onde For Na Coreia Do Norte Tem Imposto E A Terceira Qual É É Que As Coisas Sempre Vão Mudar A Mudança É Uma Verdade Absoluta E Eu preciso Ter Um Ser Quais São Essas Atitudes Que Você Precisa Estar Se Focando Para Construir Esse Negócio Mais Lucrativo Tem Que Escrever E Tem Que Focar Nisso E Atitudes De Alta Performance Vinícius Vem Da Onde Vem Dos Conhecimentos Que Você Desenvolveu Por Exemplo Qual É Uma Ótima Forma De Desenvolver Novos Conhecimentos A Leitura Todos Aqui Imagino Que São Empreendedores Ou Empresários Ou Atuam Com Gestão De Negócios Quantos De Vocês Leram Um Livro Sobre Gestão Financeira Esse Ano Porque Gestão Financeira Tem Impacto Nos Lucros Quantos Leram Um Livro De Gestão Focada Em Marketing Por Exemplo A 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 Sabe qual a média De leitura Do Argentino Temos Algum Argentino Aqui 11 Livros Por Ano Sabe qual a média Do brasileiro Um Livro Por Ano Então se você não quer fazer isso pelo teu negócio Por você Faça pra que a gente consiga superar a Argentina Faça isso pelo menos por um motivo mais nobre Vamos aumentar a média Essas variáveis aqui são interessantes E aqui eu gostaria de só traçar uma diferença entre o ensino tradicional E o que a gente está propondo um pouco e além nessa palestra Porque eu poderia vir aqui só falar de práticas de gestão Mas não é só isso que vai modificar os seus resultados Então o ensino tradicional, cursos, graduação, leituras vai trabalhar muito a parte do conhecimento Mas não se esqueça que você precisa desenvolver também esses outros aspectos aqui As atitudes, os comportamentos e as habilidades Então isso é um pouco do que eu tinha como objetivo durante essa fala Trazer uma fala direcionada não só pra estimular conceitos Mas também ajudar você a entender um pouco que você precisa desenvolver comportamentos Que você precisa desenvolver competências e habilidades de gestão E por outro lado manter essas atitudes de alta performance dentro do teu negócio Vamos lá Aqui são algumas empresas E eu faço questão de colocar mais como uma forma também de dar credibilidade Para as coisas que a gente está falando Ou que a gente já atendeu ou que a gente ainda atende E eu quero fazer uma menção rápida aqui a alguns clientes que eu sei que estão aqui Temos a Cris e a Milene A Cris da InfoViu A Milene da Vega Geradores Temos o Jefferson, a Maria Luisa da FS Também a Marisa da Compensados Fernandes está aqui hoje Temos o Douglas, o Lucas e o Gustavo Que são da Bambu Agronegócios Pessoal da Parada do Colono, Juliano e a Kelly Muito obrigado pela presença Caio da Protegera, Jéssica do Brilho de Sereia Obrigado pela presença de vocês André da Prime também está aqui Essas são algumas empresas de ramos distintos Enfim, que a gente já trabalhou e ainda trabalha A mensagem que eu queria deixar para vocês no final aqui disso tudo É o seguinte, gente A dor da disciplina é menor que a dor do arrependimento Muito obrigado a todos Faço votos de que tenha sido uma tarde produtiva Muito obrigado E aí De Brasil